Boa tarde parceiros, boa tarde, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem, graças a Deus eu estou bem, estamos voltando, estou né, voltando lá de Maceió, acabei de passar aqui na cidade de Porto Calvo, Porto Calvo, Alagoas E agora são exatamente 10 minutos para 5, 16 horas e 50 minutos, você vê né, hoje eu praticamente o dia todinho, o dia todinho não né, porque de manhã eu fui por aquele caminho para mostrar para vocês né, já Paratinga, Porto de Pedra, passei também ali na Balsa né, Mostrei a Balsa para vocês ali entre Japaratinga e Porto de Pedra, e agora estou voltando para Maragogi, acabei de passar aqui em Porto Calvo, estou aqui na L101, sentido Maragogi né, sentido Maragogi Próxima cidade aqui agora já vai ser, é, Japaratinga né, Japaratinga, aqui é um outro caminho tá, de manhã eu fiz um caminho para o Japaratinga, mas para ir para Porto de Pedra né, e agora é outro caminho vindo aqui, na verdade é que essa aqui não é a L101 né, essa aqui é a L406, não lembro agora, a L101 é a outra tá pessoal, a outra não é não, essa aqui não. Mas de qualquer maneira, falando um pouquinho para vocês aí, graças a Deus fui, fiz aqueles vídeos para vocês, aí cheguei lá na concessionária né, para trocar o, era para trocar o, a tampa do cárter do motor, né, a tampa do cárter do motor. Acho que eu falei nos vídeos anteriores aí né, essa foi a quarta revisão, foi feita a quarta revisão do, é, do polo né, 40 mil quilômetros, e quando eu cheguei em casa percebi o óleo vazando e tal, aí eles mandaram um, inclusive veio o gerente lá da oficina, veio com um mecânico para verificar o que estava acontecendo né, porque até então o carro estava normal, não vazava óleo né, e aí todas as suspeitas já de cara já, porque a única peça que mexe, apesar que foi feita a revisão, foi trocado o filtro de óleo, foi trocado o filtro de combustível, né, mas o filtro de combustível fica lá atrás né. Então a suspeita maior era, ou ali pelo bujão do cárter, ou pelo filtro de óleo né, mas, realmente foi o cárter né, o bujão do cárter, que, na tampa do cárter eu acho que apertou muito, ou sei lá o que foi, não sei, não posso falar o que foi, mas, resumindo a conversa né, é, provocou um achatamento ali na tampa do cárter, ali onde vai a porca, que vai o anel de vedação ali, aí o anel não vedava mais, aí ficava vazando óleo, então foi trocada a tampa do cárter, a junta, tudo direitinho né, eu parei ali, de novo né, parei na casa do meu primo, usava, só pra dar um abraço nele, que é caminho ali da concessionária, aí fiquei lá uma meia hora mais ou menos, aproveitei, entrei, entrei assim né, olhei embaixo pra ver se, pra ver se não tava vazando de novo né, mas aparentemente parou né, aparentemente parou, e agora chegando em casa, deixar ele descansar a noite, o carro, e ver amanhã de manhã, se não tem nenhuma novidade, tomara que não né, porque, cara, você sai daqui de Maragogi, até a capital, Maceió, 150km pra ir, mais 150km pra voltar, são 300km, que você roda em um dia, somente pra resolver B.O. dos outros né, porque, apesar que a peça foi trocada na garantia, tudo certinho né, o carro ainda tá na garantia ainda, então, mas teve o custo de eu ir lá né, o custo, porque aí vai o meu dia embora, aí tem, o carro não só gasta combustível né, o carro gasta pneu, gasta motor, gasta tudo né, inclusive a quilometragem, que aí já fica a revisão mais próxima né, 300km, só 300km, 300km, na semana eu não rodo isso aqui, de Iperoba ali, no meu trabalho ali, eu não rodo 300km, mas de qualquer maneira, foi solucionado o problema, tudo por conta da Volkswagen, da concessionária na verdade né, não da Volkswagen, mas da concessionária, e torcer aí, esperar, que realmente não apareça mais nenhuma novidade aí, do Polo né, e agora nós estamos chegando já próximo né, daqui a pouco a gente chega ali em Japaratinga, Japaratinga, Uma Sprinter, ó, rodagem dupla, parece um carro novo, aparentemente tá novo né, mas a placa é das antigas ainda, mas tá bem conservada, Bem conservado mesmo, Um carrinho desse aqui novo, cara, eu acho que tá quase uns 150 mil o carrinho desse, cara, é um carro caro danado né, uma van, desportar passageiros né, é salgadinha ela né, salgadinha mesmo, Essa aí como é rodagem dupla, eu acho que essa aí transporta quase 20 passageiros, não sei se é 19, ela tem rodagem dupla, parece aquelas maiores, que transporta mais gente, é um baita de um carro, mas é muito caro, Quer dizer, não tem mais nada barato hoje né, hoje em dia não tem mais nada barato, o carrinho popular aí é acima de 40 mil, 45 mil né, você não encontra carro, você não encontra carro menos desse valor, Então é isso aí, viagem de volta, nosso retorno de Maceió, graças a Deus é tudo certo, demorou um pouquinho, os caras param lá pra almoçar né, claro que tem almoçar né, tem que almoçar né, cheguei lá também era 10 horas galera, e acho que faltava, acho que faltava uns 10 minutos pras 10, eu saí de casa 6 e meia viu, mas é como eu fui fazendo aquele trajeto lá que eu falei pra vocês né, então fui mais tranquilo, mais de boa né, e saí da concessionária já era duas e alguma coisa já viu, era quase duas e meia mais ou menos, quando saí da concessionária, tu ó, ainda não, eu sinto o outro, tá tendo a caramba, é muito bom, tô, 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 Tô com sono, hein? Acordei às 5 horas. Ontem acordei 4 e meia. Ontem. Foi estressante, viu, galera? Ontem, viu? Ontem foi estressante, ontem. Hoje acordei cedo de novo pra... E resolver esse probleminha, né? Do carro. Ó, galera, já chegamos em Japaratinga, tá bom? Aqui já é Japaratinga. Tchau. 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 O Tchau. É o... o resort... Loude Japaratinga. Muito bom viu, galera. Se vocês pesquisarem na internet ai, ó... é resort loud Japaratinga. Coloca light. O resort Japaratinga aqui e aparece. É completo isso aqui, cara. Muito bom viu. Muito bom. Tava até pesquisando ai a diária aí, fica em torno de mil reais a diária. Mas é tudo incluso Comida, bebida Tudo, tudo, tudo incluso Sorvete, água de coco Tudo incluso Tudo à vontade Acho que há o Alguma coisa, não lembro agora como é que chama Inglês Mas é tudo comida É Por conta, sabe assim Já inclusa no pacote E está em média mil reais Para um casal, mais ou menos Mil reais para um casal E tem uma infraestrutura Muito boa, viu? Muito boa E, para finalizar o vídeo Com vocês, estamos chegando Aqui na nossa amada Maragogi Beleza, pessoal? Obrigado então a todos os parceiros Que assistiu essa série Desse vídeo de hoje Né? Eu mostrando para vocês ali, Japaratinga Por aquele caminho ali que eu não tinha feito ainda, né? Japaratinga, Porto de Pedra São Miguel dos Milagres Passo de Camaragi Marra de uma Camaragi Alguma coisa assim Tá bom? Muito obrigado vocês aí E comecei o vídeo dali Terminando o vídeo por aqui, né? Tá bom? Abraço a todos aí Fiquem até... Fiquem todos com Deus, né? E até o próximo vídeo aí Se o Senhor permitir Tá bom? Muito obrigado aí Tchau, tchau